E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer pra vocês uma dica de app muito legal pra você que tá tendo aí problemas de bateria com o seu smartphone a bateria dura tanto quanto durava no começo ou parece que tá viciada enfim, o app que eu vou usar hoje é o Battery Life, o link tá na descrição pra você fazer o download o app é grátis, tá? Fácil de usar e tem dois modos tem um modo aqui pra você reparar a bateria e um modo pra carregar mais rápido e no caso o modo que a gente precisa usar é esse daqui de reparar a bateria, você clica ali em Start e automaticamente vai iniciar aqui a checagem da sua bateria vai do 0 a 100%, ele vai checar todas as células da bateria do seu smartphone e ele vai te dizer quais células estão defeituosas, células que não estão mais conseguindo armazenar energia e por causa dessas células que normalmente a bateria não dura tanto tempo ou parece que tá viciada então ele deu um resumo pra mim aqui, 98% das células do meu smartphone, da bateria do meu smartphone estão ok, funcionando perfeitamente, apenas 1% tá inativa, então é bem pouca coisa e 1% tá armazenando pouca energia então pra resolver o problema, simplesmente eu vou clicar aqui em resolver o problema aqui no botãozinho verde e ele vai fazer aí uma melhora da minha bateria no meu caso aqui eu não tô tendo problema com a bateria, até porque 98% da minha está ok mas se você tá tendo grandes problemas com a bateria, ela dura pouquíssimo provavelmente esse 98% aqui que tá no meu, no seu vai tá em 90%, 80%, 85% por aí vai tá bem menor que esse número aqui então no meu caso aqui tá tudo ok eu não preciso fazer, eu não estou tendo problemas é isso, basicamente é esse o procedimento bacana, que além disso ele mostra a temperatura das baterias tá, se a temperatura estiver bem alta constantemente quando você entrar aqui no app, pode ser que a sua bateria seja um problema então é interessante ver se tem como trocar, tá e aqui ele tem o modo de carregamento rápido, que é interessante também quando você pluga na tomada, você aperta aqui iniciar e ele ajuda a carregar mais rapidamente a bateria mas o que recomendo mais é mais do que o modo de reparar a bateria, ok? muito bom mesmo, o pessoal curtiu bastante é isso, o link é para o download do app tá na descrição, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo